Salve galera, tô aqui no começo do vídeo para apresentar o canal do 1Firebox. No canal do Fire você encontra gameplay, unboxing e muito mais. E diversos conteúdos que vocês vão adorar. Se inscreva agora e façam parte desse time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TARGATONIO SUJO 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 QUE MASSA TARGATONIO SUA TARGATONIO SUA TARGATONIO SUA TARGATONIO SUA Trish. E porra! Você não é mais Kano. Você não é mais Kano. Eu sou o Raiden, protetor do plano terreno. Valeu. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso. Afinal, ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou o Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgavam serem ameaças. Ah, não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kotao Kahn. Eu não sou o Steel Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus astreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus. Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn... Puta que milena gata, mano. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família. e com toda a idênia. Voltarei por você. Vou ter que jogar com ela. Precisa. Está fugindo das perguntas, Devorah. Expulsei seu povo. Queimei esta colmeia. E você me ajuda? Não confie nessa coisa, majestade. Kotal Kahn confiou. E ela o entregou a Shinnok. Kotal Kahn. Como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a exoterra. Os deuses ancestrais interviram. E Raiden te matou. Então, Milena virou Kahn. Depois que a Taki matou sua filha, Kotal assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Devorah está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu sou Crônica. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo. Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, Talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar as batalhas por você? Ofereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história. É uma tarefa onerosa, que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Exoterra está apto? Está sim. Pelo amor de Deus, chega disso. Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está acontecendo. Não é? Já faz uma hora que eu estou no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja. Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que o Shinnok se foi, você virou outra pessoa. Rais vermelhos, roupa preta. Rolou um ajuste de autoridade. É, por falar nisso. O que aconteceu com o teu eu sombrio? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? Por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente. Valeu. Estranho, não é? Não está no comando. Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com ele? Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve. Johnny Cage e... Johnny Cage. E feito o remoto. Johnny Cage é muito massa. Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao. Auxiliem as forças especiais na minha ausência. Single Art Raiding. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo... Isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Ai, como eu posso explicar? Essa manhã a gente estava numa missão? E você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! O que é? É... E agora você tá aqui. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, precisa ver isso! Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Ushii. Submundo? Achei que o fim do templo do Shin'ó queria decê-los. Deve ser a anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão. Ela fica debaixo da Academia. A energia de enceio do plano terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno. Eles não vão chegar à Gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kang, é melhor se sentar. Eu morro no Coliseu, você no telhado enfrentando Lord Raiden. Como isso é possível? Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. Ficar obcecado não vai mudar nada. Nem aceitar o nosso destino como Lordes Zumbis do Mal. Não aceito. Mas nós não podemos mudar um futuro que não entendemos. Lord Raiden nos guiará. Podemos confiar nele? Parece que ele levou a nossa morte. Um abraço. Hum. Tantos Jaolin Eles morreram defendendo nosso solo sagrado O submundo vai pagar Quem veio aqui sabia como desarmar essas armadilhas Você sabe como? Os monges não me ensinaram Você deve ter faltado às aulas Procure um padrão E aguarde o momento certo Muito fácil O que vem depois? Gás venenoso, lanças voadoras, jatos de fogo Que tal evitarmos isso aí? Eu não fiz isso O escorpião O escorpião Claro que você sobreviveu à mescla temporal Você não impedirá a crônica De restaurar minha família Olha que massa, olha só Dá pra escolher a luta Eu vou escolher o Kung Lao Que massa, mano Aprendi minha lição Quando enfrentei você no torneio de Shang Tsung Agora eu vim preparado Fight 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 Fim Fim Vamos lá. Ele me matou, não acredito. Vamos lá. A lenda de Lau cresce. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo desarmar. Valeu, Frank. Não vai bem. Valeu, cara. Boa noite, André também. Valeu. 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 Elas pararam. Por quê? Nossos planos dependem das suas vidas. Vamos jogar com o Liu Kang agora, né? Raiden te matou por quê? E você estava no caminho dele. Mentira, Fid. Fight. Você despertou o dragão. Fid. Você não testará a minha fé. A Gruta do Dragão fica por aqui. E se os próximos corrompidos a lutar forem os... nossos? Lutaremos com eles, Kunglau. Deuses ancestrais, vim buscar seus conselhos. Os reinos estão em crise. A crise é grave de fato, Raiden. Todo ser vivo morrerá em um Armageddon temporal. Até os deuses ancestrais. Já começamos a enfraquecer. Eu lutarei, Cetrion. Mas como? Encontrem a fortaleza de Crônica e assumam o controle da Ampolheta. Só assim o tempo poderá voltar ao normal. Então será feito. Diga o que pensa, Raiden. Desde a mescla temporal, descobri muito sobre meu futuro. Meus campeões falharão. Eu me tornarei um tirano. Se Crônica for derrotada, serei condenado a este destino macabro. A restauração do tempo não irá predeterminar seu destino. Você lhe dará forma. Seria pedir muito que você devolva isso pra nós? Disseram que você viria. Quem disse? O que me diz, Kung Lao. Bem-vindos ao seu futuro. Cortesia do Raiden. Nosso futuro pode ser trágico. Mas não é culpa do Lord Raiden. Vocês dois foram corrompidos por Shinnok. Shao Kahn quebrou meu pescoço na arena. Raiden sabia disso, mas não fez nada. Eu teria derrotado Shao Kahn. Mas o Raiden queria glória. Ele me abateu com um raio. Não. Eu não acredito nisso. Um dia o Raiden vai te trair. Daí você vai acreditar. São mentiras do Shinnok. Você atacou o Lord Raiden e ele se defendeu. Ele fez o que achou certo pra proteger o plano terreno. Proteger? Raiden escraviza o plano terreno. Como eu pude ser tão cego quanto você? Fight. 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 Valeu, querido. Abraço. Boa noite. Boa noite. Como eu pude me iludir tanto? Sou só eu? Ou eles estão dizendo a verdade? Isso não é importante agora. Temos problemas maiores. Vocês deviam ter ouvido suas versões corrompidas. Com este poder, Krónica reformulará a história. Isso foi fácil. Com este poder, Krónica reformulará a história. Com este poder, Krónica reformulará a história. Com este poder, Krónica reformulará a história.